A colheita da safra de soja 2019-2020 chega a 83% da área cultivada no Brasil. O número representa avanço de 7 pontos sobre os 76% da semana passada. Mas devido às precipitações pluviométricas, os números é inferior aos 84% do mesmo período do ano passado. Os trabalhos estão encerrados em Mato Grosso, praticamente finalizados nos estados do Mato Grosso do Sul e Rondônia. Já os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná estão na reta final da colheita. Nos estados mais tardios, a colheita avança sem percalços no Rio Grande do Sul, onde o tempo continua predominantemente seco e começa a ganhar mais ritmo na região do Mato Piba, principalmente no estado do Maranhão. A estimativa de produção da safra de soja brasileira é de mais um recorde, em torno de 123 milhões de toneladas. Se tratando de Maranhão, dados publicados pela consultoria Arquimercosul, referência mundial em análises do mercado agrícola, apresentaram um crescimento de 5,8% na área plantada com soja do estado. O aumento está ligado a alguns fatores. A desburocratização em alguns processos de atividades ambientais, as condições naturais e as precipitações pluviométricas do Maranhão. E na real conjuntura, a economia mundial que anteceder o início do plantio. Entre as 17 unidades da federação estudadas, o Maranhão apresentou o oitavo crescimento. O aumento da área no Maranhão faz com que o estado se destaque na produção de soja no Brasil, contribuindo para a consolidação do país como uma das principais potências no agronegócio mundial. De acordo com os dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a soja, um dos principais produtos exportados do Maranhão, só no ano de 2019, o valor das exportações da oleagenosa, mesmo que triturada, registraram mais de 739 milhões de dólares. Com cerca de 1 milhão de hectares plantados na safra 2019-2020, o Maranhão se encaminha para finalizar os trabalhos de colheita da soja nos próximos dias. Só na região sul do estado, foram mais de 650 mil hectares plantados. Desses, cerca de 62% da safra já foi colhida. E as expectativas é que a média permaneça em 52 sacas por hectare. Essa fazenda, por exemplo, na região de Balsas, produz pouco mais de 10 mil hectares. De acordo com esse produtor, a correria aqui é contra o tempo. Haja visto o atraso na colheita por conta das chuvas. Agora está bem melhor, deu uma estiagem boa agora, mas tem previsão marcando mais chuva, né? Vamos aproveitar agora essa estiagem para colher o que tem ainda. Correndo contra o tempo? Correndo contra o tempo. A expectativa de produção na safra aqui do estado do Maranhão? Olha, é de 50 a 60 sacos por hectare. Tá bom, esse ano tá muito bom. Já na região norte, que tem sua janela de plantio um pouco mais tarde, por conta dos fatores climáticos, deve encerrar as atividades até o próximo mês. De acordo com José Carlos Oliveira, presidente da APROSOJA Maranhão, a região sul apresentou média de produtividade satisfatória por hectare. Mesmo com os 10 dias de paralisação devido às chuvas, a colheita segue a todo vapor. E se por um lado a chuva atrapalha a colheita, por outro, contribui com a semeadura da safrinha. Estamos hoje com 62% dentro do estado já colhido. Continuamos com aquela média, mais ou menos, aí esperamos acompanhar no estado os 52 sacos, né? Mas tem muita gente ainda que tá perlengando ainda. E o bom é que essa chuva adiantou também o preço da safrinha, né? Alguns estão já encerrando e outros estão ainda persistindo, que sabem que vai ter uma melhoria da chuva. Mas a gente recomenda muita cautela nesse milho a ser plantado daqui pra frente. Porque já saiu fora do zanamento, não tem uma janela mais. Pode até que se lave uma chuva mais na frente e se dê. Mas no restante a colheita tem dado bons frutos aí. De acordo com ele, as chuvas fortes que caíram na região no início da colheita fez com que, em algumas áreas, os produtores tivessem prejuízos envolvendo vários fatores. Entre eles, a soja ardida pelo excesso de chuvas, máquinas atoladas em campo e o preço na hora de escoar por falha na logística cartigada pelas chuvas. Nós temos aí algumas regiões aí que soja ardeu, né? A umidade teve um custo maior no frete, às vezes atolou o caminhão, não conseguiu entregar. Então a umidade subiu, foi descontado nas trades, porque a trade ela te dá só o limpo e seco, né? Que é favorável à venda. Então houve vários descontos. O produtor paga mais uma vez a conta. A conta, de um lado, cara, porque hoje o frete aumentou, praticamente a nossa região dobrou. Não por causa do preço do combustível, mas sim pelo clima que tem e a falta de logística. Nós não temos estrada. E esse é o fato nosso. Caminhão atolou, caminhão tombou, teve dias que ficaram parados. Por todos os aspectos, tanto nas EMA, como também nas estradas vicinais. Por outro lado, mesmo com os prejuízos deixados pelo período chuvoso, as expectativas é de uma segunda safra positiva, principalmente pelo preço do milho favorável no mercado. As pessoas já estão plantadas, a gente tem acompanhado o desenvolvimento das plantas, que começaram nós aqui a plantar, até a gente plantou safrinha aqui no dia 2 de fevereiro, né? E praticamente a gente sabe da maioria que plantou 210 mil hectares, aí se encerrou agora no dia 30 de março. Então é uma expectativa boa e os preços também, quem conseguiu travar ou que vai travar daqui para frente, os preços estão, acho que favoráveis. O problema é o custo, de que essa pessoa vai investir. O custo alto está sendo, mas tem que ver a maneira que ela vai fixar e ter uma boa renda. O presidente faz o alerta ainda em relação ao preço do dólar devido à pandemia do coronavírus. Fato que além de trazer prejuízos para quem está comercializando, ainda tem a questão dos caminhoneiros que estão sendo prejudicados. A pandemia é um fato que você olha aí, na hora que você vê o dólar subindo, que é um custo alto para nós. O dólar, quanto mais alto, é o custo mais alto para o produtor. Valorizou-se o preço da soja, só que o preço da soja em bucho, ela não valorizou. Esse é o nosso problema, ela valorizou por causa do dólar, referente ao real. Então, nós estamos vendendo soja barata demais. Esse é o nosso problema hoje, por causa do porto. Muitas empresas aqui estão comprando, mas estão se mantendo arredio, porque é perigoso de não ter prejuízo dependendo dessa comercialização. O produtor, basicamente, ele não está tendo renda. Por mais que ele venda essa soja aí a R$ 85, R$ 83, que está sendo comercializado na nossa região, mas olhe lá. E aí, o custo dele para plantar nova soja, quanto está ficando isso aí para ele? Porque o bucho não subiu, somente o dólar. Parte dos caminhoneiros estão retornando para casa para ficar também de quarentena. Como é que está essa questão de frete, preços e essa questão de logística? Ele precisa trabalhar porque ele tem a conta do caminhão, ele trabalha de empregado para outras pessoas, ele não quer parar de trabalhar. O que está acontecendo? É uma falta de informação, porque nós temos postos fechados, nós não temos restaurante para atender esse caminhoneiro, e aí o desânimo e a pandemia está virando mídia demais. A gente concorda que as pessoas têm que se precaver, têm que se higienizar, têm que fazer todos os procedimentos normais, o que manda. Mas o caminhoneiro, ele está dentro sozinho da cabine, a cabine é mais fácil de se higienar. Quando ele chega em uma propriedade, a gente também tem as recomendações da propriedade para se manter. Então, é dificilmente você ver um caminhoneiro que quer desistir. Ele quer desistir porque ele não está tendo hoje apoio, ele não está tendo hoje dentro do nosso estado, em outros estados a gente vê. Então, quer dizer, ele chega em um posto, ele não tem um papel higiênico, às vezes pode se usá-lo, ou não tem aquele restaurante próprio. Então, ele está mantendo a sua cozinha, esse está sendo a dificuldade para ele. E o caminhoneiro, eles são unidos, eles são para um, para outros também, para o socorrer. Mas nessa história hoje, cada um está dando o seu jeitinho de ficar isolado, para não pegar uma gripe ou também alguma outra coisa mais pior. E aí E aí E aí E aí